Com mais de 5 mil torcedores no Florestão, o Atlético empata com o São José do Rio Grande do Sul e conquista uma classificação inédita para o futebol acriano. Agora, o Galo vai disputar as semifinais do Brasileirão da Série D. Estádio lotado para o jogo do acesso para o Atlético Acriano e São José do Rio Grande do Sul. O Galo precisava apenas de um empate para conquistar a classificação. Já o São José, de dois gols. Mas a presença da torcida era uma vantagem a mais para o Galo. O Florestão ficou completamente lotado para incentivar o time acriano. Foi praticamente o 12º jogador em campo. E se Deus quiser, nós vamos ser campeões da Série D. Nós vamos ganhar. Galo! Galo! O Galo teve uma recepção empolgante. A energia que veio das arquibancadas foi tão boa que, aos seis minutos de jogo, Rafael, o rafagou, abriu o placar. E o que estava entalado na garganta do torcedor saiu. Com toques rápidos e em velocidade, o Atlético sufocava o São José no início do jogo. Lá no Sul, o jogo foi engramado sintético. E só para deixar claro que quem manda nesse terreiro aqui é o Galo Carijó, algumas jogadas de perigo de gols eram construídas pelo trio mais eficiente do campeonato a todo instante. O meia polaco, sem ritmo de jogo, não conseguiu se encontrar em campo. O São José precisava correr atrás de gols. O Atlético passou a jogar com inteligência. Toques curtos e rápidos, sem pressa nenhuma. O São José tentou uma, duas, mas o goleiro Miller estava sempre bem colocado. A torcida transmitia energia positiva para o campo. Era o jogo mais importante do ano para o Atlético. O São José teve mais uma chance nessa falta batida próxima à grande área, mas sem perigo para o goleiro Miller. O São José pressionava de um lado, o Atlético do outro. Já nos acréscimos, o São José conseguiu um escanteio, mas como o tempo já tinha se esgotado, o árbitro não deixou bater. Todos os jogadores do São José foram para cima do árbitro. Final do primeiro tempo, 1x0 o Atlético. No segundo tempo, o São José veio para o jogo da sobrevivência. A torcida precisava de gols, tentava chegar, mas o Galo estava bem posicionado. E não deixava o Zequinha crescer. O Galo queria o segundo gol e explorava bem o contra-ataque. A torcida fazia até ola nas arquibancadas para incentivar os jogadores. Olha que espetáculo! O São José tentou uma, duas, o Atlético se defendia de todo jeito. E de tanto tentar, o São José conseguiu um golaço de bicicleta. Flávio aos 44 minutos. Flávio aos 44 minutos. Resultado, o Atlético conquista a classificação para as semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D e o tão sonhado acesso à Série C para 2018. Agora é rumo ao título. Foi um presente de última hora para o pai do Rafael, que ligou para ele ao fim do jogo. Parabéns, viu? Até o seu dia. Tá. Tchau. Não existia melhor presente do que esse, né, Rafael? Pai? Não. Não, eu não falei com ele o dia todo. Eu sabia que a gente ia conseguir esse acesso, cara. Eu deixei para falar com ele depois do jogo que eu ia dar isso de presente para ele. Graças a Deus a gente conseguiu. Flávio, o autor do golaço de bicicleta, lamentou a desclassificação. E é isso, é bola para frente. A gente fica triste, né, com essa situação. Mas é o futebol. Sempre tem um que ganha e outro que perde. E a gente vai continuar lutando aí. Álvaro Miguel, agora, irá montar o time para as semifinais, pensando em um novo feito. Um título nacional para o futebol acreano. Conseguimos a nossa classificação hoje. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e nos prepararmos para as semifinais. Um título nacional para as semifinais. E o elenco do Atlético reapresentou-se na manhã de hoje para um treino de recuperação física em uma academia da capital bacriana. E no período da tarde, o trabalho será no Florestão, visando a primeira das semifinais do Campeonato Brasileiro. E o meia atacante careca está sendo negociado com o Cruzeiro. Pelo menos na minha opinião, o careca é o melhor jogador do Atlético em toda a temporada. A diretoria do Galo deve finalizar a negociação na tarde de hoje. E o careca, se fechar, o acordo viaja amanhã para se apresentar ao técnico Mano Menezes na toca da raposa. É outro nível.